O inesperado pode acontecer na pista Os panta galo, gendongo no prato Tá, 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 tá pica Chefe, tá pica, tá pica, tá pica Aqui tá pica, chefe, tá pica Tá pica, tá pica, tá pica Aqui tá picado Tá o Rome, o Rome 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 Cala, cala, cala O Iba Trã, cala, cala Lúcio Bimão, cala, cala, cala É Tão Mendes, cala, cala, cala Tão Mendes, cala, cala, cala Tão Mendes, cala, cala Tão Devota, com o novo coro aqui tá picado Chavalos pediram disputa Da ponta a ponta já dei conta Boito e culturista sem nota No futungo serem sempre gostos Ata, ata agora desata Mais um coro pra toda malta Sempre cena em cima de cena Tá picado o novo tema A dupla chegou pra quem sei Tipo o Mambril no proletário No Pantagalo não tem otário Todo o segredo foi contado E o mistério já foi desvendado Mão boneiro acompanhado E o Chocapica é rei de sultado No Panta é banda filipado Andas nunca olham de lado Água pura, verde surpresa Ele rebenta e depois reza O couro é pra rachar a cabeça O Espantagalo na liderança Alacissa, Alaposaíça Senhora da Beluxa rima sem maneira O inimigo nunca dá as costas Tá picado a nova proposta Que eu me interpareço Aborrece, quem desaparece Se esquece, emagrece J.F.B.K. J.F.B.K. Dá-lhe, tá picado Tá picado Aqui tá picado J.F.B.K. Dá-lhe, tá picado Tá picado Aqui tá picado Dá o Rome O Rome 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 Tá lá O Balac Tá lá Patabelino Água pura Manho vampiro Tala É tarde na roda pra dançar, mais uma vez tamo em online para com os amigos partilhar Carreguei o salto de dados, tiro uma foto pra publicar Ninguém melhor que o pescador e pra conhecer a história do mar Metemos jindungos no prato, de repente começou a picar Quando deconta estava lá, em seguida comecei a puxar Então levanta e vem dançar, e sem família falta galho Já disse o futuro a comandar, agora o ponto mais alto Tiramos a terra batida e metemos o futuro no asfalto Apesar do tempo parado, nosso silêncio falou mais alto Ignorando vossos bife, porque habituamos como fete Recebem a nova maquete, esse tom é som e machete Em voz alta quero ouvir, quero ouvir Xê, tá pica, tá lê, tá pica, tá pica, aqui tá pica Xê, tá pica, tá lê, tá pica, tá pica, aqui tá pica Xê, tá pica, tá pica, aqui 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 tá pica, Fumou! Cota boi bicho me apostou, isso é Pantagal, é muito show Demorou, mas já que chegou, é lá, vamos cantar, vamos beber Quem é burro vai ficar neném, me dá sim, não me dá não Vamos, eu sou gostosão, é a sentada do bolo rei Mães, eu já vão chorar, cada mãe leva o pau dele Pra fazer casa pro filho dele, de criança não rouba Eu aprendi a chamar papá, vamos ver quem é quem é Disse que não sou ninguém, mostro que ele é confusão Fizer o gato, morder o cão Polícia é dono d'alê, cerca o lupi que vão matar o rei Marcos Lambar Chefe, tá pica, tá lê, tá pica Tá pica, aqui tá pica Chefe, tá pica, tá lê, tá pica Tá pica, aqui tá pica Tá um rome, um rome 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 Bala, bala, bala O da banda Bala, bala, bala Bala quente Bala, bala, bala Chef Mireu Bala, bala, bala O do Jumroda Bala, bala, bala Me descobre O que é bordura Pouco Sem mais demora pra considerar Exo Mendes, DJ Caibo Ataf Marina